Música Estimados professores, estimadas professoras do ensino religioso do estado do Rio Grande do Sul. No próximo dia 22 de novembro, realizaremos o 11º Fórum Estadual de Ensino Religioso. É um fórum promovido pelo Conselho de Ensino Religioso do Estado do Rio Grande do Sul, que em 2024 completa 27 anos de sua fundação. A temática do fórum está centrada no ensino religioso enquanto direito do estudante para a formação integral. Teremos a participação dos órgãos dos sistemas de ensino, Secretaria de Educação, Conselhos de Educação e Promotoria de Educação e também de instituições de ensino superior preocupadas com a formação inicial e continuada do profissional para o ensino religioso. Queremos contar com a presença de todos e, desde já, agradecemos a participação, a divulgação e a motivação de todos em participar de mais este evento, que busca exatamente discutir a importância do ensino religioso enquanto componente curricular, área de conhecimento da educação básica, como contributo importante para a formação humana solidária para o respeito e a alteridade do cidadão na escola pública e na sociedade. Sejam todos bem-vindos. Contamos com a participação e a presença de todos. Música 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 Legenda Adriana Zanotto